Então, nesse segundo turno, vote Evandro XIII, pelo bem de Fortaleza, pelo bem da democracia. Vamos lá, a gente tá num momento decisivo da história do país, de novo, tá? E o meu recado hoje, ele é especialmente pra você que nasceu, que mora, que vota em Fortaleza. E eu já vou dizer de cara, sem demora, não vote no bolsonarista. Agora, André Fernandes, não. A ameaça bolsonarista, ela tá viva. Ela coloca em risco as conquistas sociais, principalmente da população mais humilde, as periferias. Essa ameaça é o André Fernandes, candidato que é filhote do Bolsonaro. É importante que você não desassocie um do outro. O André, ele se vende como novidade, mas ele é o puro suco da velha política. Não tem experiência nenhuma de gestão. É investigado por nepotismo no gabinete. Aquele velho toma lá, dá cá. Ele votou contra a igualdade de salário entre mulheres e homens. Votou contra o Mais Médicos. E disse que não se vacinou na pandemia. E sabe o que mais, além disso? Ele foi condenado a pagar 50 mil reais por atacar uma jornalista. e defendeu a tentativa de golpe do 8 de janeiro. É isso que vocês querem pra Fortaleza? Agora, se nada disso faz diferença pra você, pensa de novo. Gente, o André tem zero experiência em gestão pública. Zero. Fortaleza é a quarta maior capital do Brasil. Imagina, só tenta imaginar, tá? Em janeiro, um cara como esse, sem experiência, violento, defensor da política do ódio. Imagina como vai ficar pra você que espera a vaga na creche. Como vai ficar pra você que depende da merenda escolar pra alimentar os filhos. Pra você que tá na fila do posto. Que tá na ponta do lápis pra pagar a passagem do ônibus. Ele não vai saber resolver esses problemas porque ele nunca lidou com isso. Não é ele que vai pra fila do SUS. Não é ele que depende da escola pública. É você. Ele não tem proposta. Vem de uma promessa sem dizer como que ele vai cumprir essa promessa. Ele te leva...